Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos no Parque da Harmonia, capital de todos os gaúchos, no Acampamento Farroupilha 2017. Estamos aqui com essa visão maravilhosa. A minha esquerda, a Juliana, a Prenda Farroupilha de Porto Alegre, escolhida agora recentemente. A minha direita, a Prenda Mirim do Acampamento Farroupilha, que a Prenda Mirim chama-se Maria Luísa. E a minha direita, o Guri Farroupilha. Pia, errei, Guri sou eu, ele é o Pia Farroupilha. Nós vamos bater um papo com esses jovens, que eles estão aqui representando todas as prendas adultas, todas as prendas mirim e todos os Pia dos festejos Farroupilha 2017. Aqui temos aproximadamente 370 galpões dentro do Acampamento Farroupilha. Mas eu quero saber deles. Vamos começar por ela, que é a autoridade maior neste momento, que é a Prenda Farroupilha. Juliana, como é que foi a tua conquista dessa faixa, Juliana? Foi muito gratificante. Foi um concurso que me resultou ficar sem voz uns dias. Foi um concurso de dois dias lá na região, na primeira região tradicionalista. Mas foi de momento de troca de conhecimento e de muito carinho. E a consequência foi a conquista desse encargo. Que maravilha. Juliana, tu és prenda, qual é o teu CTG? Meu CTG é o CTG Roda de Chimarrão. Fica ali no Guarujá, na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. E eu sou a primeira prenda da casa atualmente. O teu CTG. E aí tu passa a portar essa faixa até 2018. Sim, com certeza. Eu participo também, além da minha casa, da minha entidade, do cargo do prendado de lá, eu desenvolvo as atividades aqui junto ao parque até o ano que vem, quando eu entregar para a próxima prenda. Vou pedir que tu passe ao nosso respeitador o teu nome completo. Juliana Batista Fermiano Rocha. Que maravilha. Juliana, muito obrigado por estar aqui no Acampamento Parroupilha. Muito obrigado por ser a prenda parroupilha. Essa jovem, linda jovem, se propôs a fazer um concurso para ser a prenda parroupilha. E ela só tem muito trabalho. Então, tu que estás em casa, tu que estás tirando férias, queres vir ao Acampamento Parroupilha de Porto Alegre, vai encontrar a Juliana para te recepcionar, para te convidar, te mostrar o Acampamento Parroupilha. Com certeza. Eu que agradeço. E vocês já estão trabalhando na ciranda escolar, é isso, Juliana? Sim, todos os dias, durante a semana, no horário da manhã e também no período da tarde, nós recebemos as escolas aqui na Casa do Gaúcho e a região. E o meu prendado também participa e trabalha. E ensina um pouquinho da cultura para essas crianças que, de repente, nem conhecem. Essas cirandas escolas, as escolas são convidadas a visitar o Acampamento Parroupilha. Passam o dia aqui, as escolas, me corrija se eu estiver errado, passam o dia aqui e é apresentado para a nossa cultura, entre dança, palestra, edumentária, tudo que dá a nossa cultura é mostrado a essas crianças escolares. Com a presença deles, claro, da nossa prenda, e o nosso pião farroupilha não está aqui porque teve um outro compromisso, mas agora nós temos aqui o nosso piá farroupilha, e nós temos a nossa prenda mirim. Primeiro ano de prenda mirim e tu és a primeira prenda mirim do Acampamento Parroupilha. Sim. Eu estou muito feliz por conquistar esse título porque eu me superei, porque eu era a segunda prenda mirim do Centro de Estância da Zenha. E eu queria melhorar a minha nota e eu acabei vencendo. Tu és a segunda prenda mirim do Estância da Zenha. E tu conseguiu atingir o título de primeira prenda mirim do Acampamento Farroupilha. E como eu não estou aqui há bastante tempo, eu sei que é a primeira vez que tem a categoria mirim. Por quê? Porque esse ano tem uma inovação do baile mirim, não tem isso? Tem. Sabe, Juliana, o baile mirim vai ser quando? Eu tenho aqui, eu já vou falar para o nosso espectador, vai ter um baile mirim aqui. Aqui, nesse aqui. Acho que aqui a gente consegue o baile mirim, por isso que criamos esse ano a categoria mirim e a categoria piá. O teu nome completo aos nossos espectadores do mundo inteiro que está nos assistindo? Maria Luísa Golarte Vargas. Que maravilha. Pia Farroupilha, o teu CTG eu sei muito bem qual é, mas eu quero que tu te apresente e apresente aos nossos espectadores. Eu sou o Henrique, eu sou o Pia Farroupilha aqui do parque. Meu CTG é o CTG Tierraju, o campeão da Narte, campeão do estado. E tu conduz algum título no CTG Tierraju ou não? Como o Pia Farroupilha. Tu é Pia Farroupilha, CTG Tierraju. E agora Pia Farroupilha. Tu é o primeiro Pia Farroupilha do acampamento de Porto Alegre, porque só tínhamos a categoria adulta. Só era o pião e a prenda, que foi criado, muito bem criado por isso, e esse ano inovaram. E eu fiquei muito feliz, porque vocês serão os próximos 50 anos do MTG. Todos vocês. Nós trouxemos até aqui. E vamos estar próximo a vocês para dar continuidade. Como é que está sendo essa experiência para ti, Henrique? Como o Pia do acampamento. Poucos dias que tu está aqui, estão desde o dia 2? Sim. Desde o dia 2 aqui, né? Como é que está sendo essa experiência para ti? Está sendo muito boa. Porque a gente vai lá na ciriana todo dia, acordar cedo, ir para lá, brincar com as crianças, ensinar um pouco da nossa cultura. Nossa cultura que a gente ama para as crianças, que ainda não tiveram oportunidade de aprender. Como é que foi para ti, Brandinha? Foi muito legal. Gratificante? Está sendo gratificante? É, está sendo muito gratificante. Ensinar para as crianças, mostrar mais um pouco a tradição gaúcha para eles. Está muito... Agora eu vou pegar eles, se disseram assim para mim, não façam pergunta difícil. Eu quero saber o seguinte, hoje é feriado, 7 de setembro, né? Amanhã possivelmente tem a aula, segunda-feira, vocês vão para a aula nesses dias em que comemoramos os festeiros, vocês vão piochados para a aula? Acho que sim, acho que a gente vai. Vão piochados? Sim. E aí, Juliana? Eu vou trabalhar piochado, eu saio daqui, porque eu trabalho meio turno, e vou trabalhar piochado. Tu trabalha onde, Juliana? Trabalho no Hospital Mãe de Deus. Tu trabalha no Hospital Mãe de Deus? Isso. E tu vai piochado? Eu chego lá todo dia de piocha, desde quando iniciou o parque, até minha chefe comentou, ah, vai ser assim todo dia, Ju? E eu, é, a princípio sim, até dia 20, no mínimo. Eu quero dar parabéns a todos vocês. Muito obrigada. E eu queria que cada um de vocês fizesse um convite ao nosso telespectador para vir ao acampamento Farroupilha. Eu vou começar por ti, Henrique. Venha nos conhecer, vem cá, que tem muitas atrações aqui no parque. Vem pra cá. Venham pra cá, porque é muito legal, tem muitas coisas bem legais, e venham nos conhecer. Esta é a Maria Luiz. Juliana? Como meus meninos falaram, venha pra cá, venha nos conhecer, a gente está esperando vocês com o mate pronto. Então, Juliana, assim, ó, eu só vou convidar o nosso telespectador para hoje, deixa eu pegar a colinha aqui, para hoje, porque eu sem cola não sou ninguém, para hoje nós teremos aqui a abertura oficial desse acampamento Farroupilha, às 18 horas, com a chegada da Chama Crioula, que foi gerada em mostardas, e a Pira da Pátria, que sempre fizemos, tiramos a Pira da Pátria, que às 17 horas ela é extinta, e nós pegamos uma centelha, e as duas se unem para a abertura oficial do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. E a abertura do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, hoje, após esse cerimonial, nós teremos nada mais, nada menos, que Pedro Hortaça, no show de abertura. depois do Pedro Hortaça, e a Tatiely Bueno, tudo isso gratuitamente, aqui, vem aqui nos visitar, e depois do Pedro Hortaça, e da Tatiely Bueno, nós teremos a grande apresentação do campeão do Enarte 2016, o nosso, o seu, CTG, Tiara Jú, de Porto Alegre. Até breve, voltaremos com mais uma grande entrevista para Gaúchas e Gaúchos, de Essência e Alma Pura, ou seja, Gaúchas e Gaúchas, do mundo inteiro, que curte, que assiste, está à frente da TV tradição, que é a cultura gaúcha, para todo mundo ver. Em breve, voltaremos com mais uma grande entrevista a todos os senhores. Bom dia!